Quer conhecer um manual de proteção contra as forças do mal, as forças malignas? Corre aí no primeiro link da descrição, muitos de vocês pediram e agora está pronto o manual e custa menos de 15 reais. Corre lá, que eu não sei por quanto tempo vai ficar esse valor. Rodrigo Tudor faz novas previsões e revela pela primeira vez quem será o próximo presidente do Brasil. Será que o Bolsonaro vai ser reeleito? Será que o Lula vai ganhar? Assistam até o final, porque o Rodrigo deu detalhes sobre isso e revelou quem será o próximo presidente do Brasil. Assiste com muita atenção, inscrevam-se no canal dele, agendem uma consulta no número que aparecerá durante todo o vídeo e pode rodar. Isso aqui contra o Lula. Está bem dividido. Traição. Lula vai ser traído. Fica aí o alerta. E pediram para te perguntar também, fala para o Rodrigo como fica a saúde do nosso atual presidente. Se ele pode vir enfrentar problemas nos debates ou até mesmo depois, caso ele venha, se eleger de novo. Olha, sobre o Bolsonaro no sentido de saúde, a gente sabe, não é mais novidade. Eu tive com ele algumas vezes e dessa última vez eu vi até o corte dele. É uma coisa horrorosa. É como se fosse uma cruz na barriga dele. Então, quer dizer, as questões intestinais, as questões estomacais ele vai ter que cuidar e com certeza ele vai ter que fazer mais uma cirurgia. Mas ele vai conseguir passar por isso. Ele passa por isso sim, porque é um homem que ele é muito guerreiro. O Bolsonaro é muito guerreiro. Ele tem isso com ele. Mas mais uma cirurgia, eu não descarto não. Aí também pediram para te perguntar como fica a situação dos debates eleitorais, né? Se vai ter muita polarização, muitos ataques pessoais. Muito ataque, não. Muito ataque, muito conflito, né? Principalmente da parte do Bolsonaro. Ele tem que acalmar, foi o que eu falei lá no Palácio, ele tem que acalmar, ele tem que expor as ideias dele. Como o Lula tem que expor as ideias dele, sem ficar levando para o lado pessoal. Porque a gente vai ter um problema também em cima, dentro de um debate ou mesmo uma entrevista. Eu não sei se essa matéria vai ao ar até a segunda-feira, mas eu estou muito preocupado com a aparição do Bolsonaro na Globo na segunda-feira próxima, né? Então eu estou bastante preocupado, só para deixar gravado aqui em datas, hoje é 20 de agosto. A entrevista dele no Jornal Nacional está marcada para segunda-feira 22. Você vai mostrar a data aí, Rodrigo? Sim, sim. Só para o pessoal depois, não. Sim, então. A gente está gravando aqui. Dia 20, sábado. É isso. Está bem aqui. Então, eu sei que há essa entrevista dele na segunda-feira e vai ser uma entrevista bastante tensa, conflituosa. Eu estou preocupado com essa entrevista. Ele tem que acalmar. Eu acho que, assim, tudo é resolvido com tranquilidade. Tem que saber jogar o jogo. Rodrigo, e também pediram para te perguntar, né? Como fica a polarização do Brasil, né? Se isso vai melhorar, dependendo de um lado ou do outro, né? Antes da gente ir aí para a previsão final da política, como fica a polarização? As pessoas vão parar de se atacar, de brigar na rua, de se confortar? Não, não. Nesse período? Nesse período, não. 7 de setembro vai ser uma data muito difícil, uma data muito perigosa. Mas eu gosto de lembrar também que não existe isso de ruptura democrática, que vai acabar supremo. Não, não tem nada disso. Isso aí é falácia. Você não vai ter nada disso, golpe, não. Vai ter, o grande problema é que não são eles. É o povo que compra uma ideia e se acirra e faz um tanto de bobagens. Porque os próprios candidatos não estão nem aí. Então, o povo tem que acalmar, né? Ali, todos estão em busca de uma só coisa, poderio. Então, as pessoas, o povo tem que acalmar. O dia 7 de setembro é um dia muito perigoso, tá? Não pelo lado dos candidatos, pelo lado dos apoiadores. Não vejo. Da mesma forma que lá atrás eu falei pra você naquela entrevista que a gente fez, aquela outra data lá, que eu não lembro qual foi, ia ser uma data tranquila, que não ia ter nada. O 7 de setembro já está me preocupando bastante. Ah, o 7 de setembro já é mais preocupante. Sim. Pelas pessoas. Pelas pessoas, não pelo governo, pelas pessoas. Pelas pessoas, pelo momento, pela polarização e pela proximidade das eleições. Isso, é, está muito próximo. Então, está todo mundo muito inflado. As pessoas estão perdendo a noção. Não pode. Porque isso não leva a nada. Leva a destruição. E ainda nesse ciclo de política, pra gente finalizar aí, faltando dois meses pras eleições, você já consegue cravar um ganhador? Ou isso depende de muitas variantes? Ou não dá pra falar sobre isso? Não, claro que dá pra falar. Eu venho falando disso há quatro anos. Dá pra falar assim. A grande questão é que as pessoas não sabem os interesses políticos reais e o que rola lá em Brasília. Né? E nem eu estou aqui pra falar. Isso é uma fala muito perigosa. Então, a gente tem que se cuidar também. Eu sou uma formiguinha e não quero me envolver. Mas, dentro dos mapas, né? Dentro dos mapas, dentro dos mapas astrológicos, tanto Lula, Bolsonaro, Bolsonaro e Lula. Vamos jogar aqui para Lula. Luiz Inácio, Salve Saravá, Lula da Silva. Você vê divisão. Jair, Messias, Bolsonaro. A mesma divisão. Você vê a queda dos Búzios. Foi exatamente igual ao vivo. Dentro do meu mapa, por mais que as pesquisas não estejam favorecendo o Bolsonaro, eu prevejo de forma totalmente imparcial, tá? Porque nenhum dos dois me dá nada. É bom deixar isso porque foi falado muitas mentiras pela imprensa. A gente, como guru, é como médico. A gente está aqui para atender quem precisa. Enfim, não vem ao caso. Mas, no mapa astral, a gente tem Lula e Bolsonaro no segundo turno. Ele vai ter o segundo turno. Ele vai existir, não adianta. Tá? E, num segundo turno, aliás, num primeiro turno, Lula aparece muito mais votado. Tá? Muito mais votado, sim. E, num segundo turno, a gente aparece, a gente vê uma virada de mesa do Bolsonaro, tá? Jair Bolsonaro, uma virada de mesa com a perda de força do Lula, tá? E a gente prevê uma reeleição do Jair Bolsonaro. Conforme eu te disse, é uma coisa muito, muito forte você falar isso. Nenhum vidente falou de forma clara como eu, né? Nu e cru ao vivo, com todo o meu aparato que me envolve, né? Eu diria, não para fugir da previsão. Bom, meus amigos, e aí? Qual que é a opinião de vocês? Deixa pra gente aí nos comentários, deixa seu like, inscreva-se nesse canal, inscreva-se no canal do Rodrigo Tudor, um abraço a todos vocês e até a próxima. Fala, pessoal. Antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recadinho pra você. O amado e muito conhecido vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido como o guru das celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube, suas mídias sociais, com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição e o WhatsApp também do Rodrigo Tudor estará aparecendo aí na tela, caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil. Um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então, não perca tempo, faça sua consulta ou então passe no canal dele, que está no primeiro link da descrição e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade. Porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima. Você já conhece o vidente Pedro Baldança? O jovem vidente já acertou várias previsões. No link da descrição está o seu canal no YouTube. Inscreva-se lá que é importante. E você também pode chamar no DDD 21 97906 4248 para fazer uma consulta com o jovem vidente. Até mais!